Agora você tem mais uma grande oportunidade de ingressar na melhor faculdade do Pará 2º MEC. Faça sua graduação em uma faculdade que oferece laboratórios, ambulatórios, biblioteca, 18 opções de cursos e corpo docente com professores, mestres e doutores. Vestibular Agendado FAMAS. Escolha a melhor data e faça sua inscrição. É só acessar vestibularfamas.com.br. FAMAS. Completa para suas conquistas.